Música Estamos nesse supermercado da cidade para falar da importância da nota fiscal. Mas antes, vamos ouvir o que os consumidores sabem sobre esse documento, sobre a sua importância e se eles já exigiram. Vamos lá! Eu quero te perguntar se você sabe a importância e para que serve a nota fiscal? Serve para registrar os produtos que a pessoa compra. Mas você, sempre exige a nota fiscal? Sempre, sempre eu espero a nota fiscal. Sempre me dão a notinha fiscal, agora eu não coloco o CPF porque não tenho decorado. Ah, muito bem! E você sabe a importância que tem a nota fiscal? Eu acho assim que é importante porque tem impostos. A cada compra que a gente realiza, os impostos estão embutidos, né? Deve mais para devolução? Creio que para controle tanto da gente quanto do supermercado, eu acho, talvez. Pois, Gabriel, olha só. A nota fiscal é de extrema importância. É um direito que nós temos enquanto consumidor de acordo com a lei 8846 de 94. E mais, a nota fiscal é importante para que ela possa servir de prova, para que nós, enquanto consumidores, possamos exigir a garantia, a comprovação de onde nós compramos, o que nós compramos e quanto nós pagamos. E mais, se o estabelecimento se nega a emitir a nota fiscal, configura crime contra a ordem econômica de acordo com a lei 8.137 de 90. Agora está sabendo. Agora estou sabendo. Muito bem. Assim como o Gabriel, você em casa, conheça e exija seus direitos.